Janeiro de 2023 é uma data muito especial para o Shopping China. Eu vou explicar a razão. O ano era 1933. Uma família de imigrantes italianos se instala em Pedro Juan Cabalheiro, Paraguai, e abrem uma pequena loja de produtos importados com o nome de Casa China. Com o passar dos anos, a loja cresceu tanto que se transformou num shopping. O Shopping China, a maior loja de importados da América Latina. Depois de Pedro Juan, veio o Salto del Guairá e Ciudad de Leste. O conceito inovador da loja conquistou cada vez mais clientes. A maior variedade de produtos, com o menor preço e o melhor atendimento. Recentemente, o Shopping China foi reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar no Paraguai. Também foi eleito várias vezes o melhor shopping de fronteira do mundo. E neste mês de janeiro de 2023, o Shopping China está completando 90 anos de existência. São nove décadas de trabalho. E o melhor de tudo, sempre com o mesmo entusiasmo. E é com esse entusiasmo que o Shopping China quer continuar surpreendendo cada vez mais. Porque o melhor ainda está por vir. Parabéns, Shopping China. 90 anos de uma linda história. Sendo a primeira e a maior loja de importados do Paraguai. Sendo a primeira e a maior loja de importados do Paraguai.